Gastronomia, costumes e tradições são algumas das coisas que nos trazem aqui hoje. E hoje estou agora aqui com o Sr. Luís Caetano, que é Presidente da Junta de Freguesia de Espírito Santo. Diga-me como é estar aqui no evento, como é marcar presença no festival? Portanto, é muito bom. Estamos aqui no Conselho de Mértola, nesta feira que promove o peixe do rio e também todas as valências que o Conselho de Mértola tem. Um Conselho rico em património cultural, histórico, gastronómico e acima de tudo as suas gentes são muito importantes para dinamizar este território. A Freguesia de Espírito Santo marca pela primeira vez presença neste festival do peixe do rio, nesta 19ª edição e portanto é com o maior dos gostos que aceitámos o convite de estarmos aqui e para mostrarmos a beleza do nosso território. O território da Freguesia de Espírito Santo tem várias valências, várias localidades, todas elas ricas, com cantos e recantos que todos visitam. É uma freguesia com um património cultural, com vários museus, com várias igrejas e também com um património histórico e também natural. Temos o nosso rio Guadiana na margem direita, conseguimos observar o Pumeirão e este festival. E no nosso rio Guadiana, na nossa margem direita, habitam várias espécies, desde as Chegonhas, desde as Lontras que andam nas margens do rio, também outras espécies de piscícolas que habitam. Portanto, marcar presença neste festival é muito bom. Mostramos a nossa presença, a nossa vivicidade, a nossa proximidade com todos que nos visitam e com a nossa população. Portanto, é muito graças a Deus que estamos aqui para mostrar este festival a todos que visitam o stand da Freguesia do Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigada. Até já. Portanto, estamos aqui na margem direita e agora passamos aqui à margem esquerda. Vou falar com o Sr. Rui Colasso, Presidente da Junta de Freguesia de Santana de Cambas. Portanto, Sr. Rui, diga-me como é estar aqui no evento, o que é que o traz aqui hoje. Fale um bocadinho sobre isso, por favor. Este evento é importantíssimo para esta, não só para a margem esquerda do Guadiana, Freguesia de Santana de Cambas, Conselho de Mértola, porque é o dar o interesse, a importância que este rio já teve e neste momento, como nos dias que estão hoje, já não tem a importância nos termos da atividade piscícola, não é? Mas a Câmara Municipal de Mértola, que agora organiza este evento, ano sim, ano não, faz com que estas atividades sejam importantes, muito importantes para todas as populações, para a população desta freguesia, tanto da margem direita como da esquerda, e o tecido económico, como vocês podem reparar aqui, os produtos locais, regionais, dá um alento numa altura tão difícil da nossa economia. Muito obrigada. E agora, passamos aqui ao Ayuntamento do Granado. Olá. Como se chama? Triana. Triana. Que te traz por aqui? Pois nos traz dar um pouco a conhecer a nossa terra. Estamos muito perto de Pumarao, apenas cruzamos o puente, nos encontramos em um paraje natural impressionante, e pode encontrar a Casa Cañaveral, o Porto de la Laja, e um pouco mais adeante, das Minas de Santa Catalina e o Granado, que é todo o mesmo município. Aqui estamos. Muito obrigada. Muito obrigada. Passamos então agora aqui à Câmara Municipal de Alcouti. Olá, boa tarde. Portanto, estou aqui com o senhor... Júlio Cardoso. Júlio Cardoso. Diga-me então o que é que o traz hoje, o que é que o traz aqui ao evento, fale-me um sobre isso. A Câmara de Alcouti, desde o primeiro Festival do Pumarão, do Peixe do Rio, desde há não sei quantos anos, mas mais de 20, foi sempre convidada como município vizinho, pela proximidade e pela também a proximidade ao Guadiana, a estar presente no Festival do Peixe do Rio. Portanto, já é uma tradição vir a este evento aqui no Pumarão e vimos promover um pouco todo o património de Alcouti, tanto natural como cultural, os eventos, as caminhadas, promover tudo um pouco. Muito bem. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Obrigada.